Onde olhei pro céu E não vi o sol As nuvens escuras Me fizeram mal Mas aí lembrei Que além das nuvens Não há tempestades Tudo lindo está Eu vou voar As asas do Espírito Eu vou voar Acima dessas nuvens Eu vou deixar Aqui os meus problemas Pois vou além Além dessas estrelas Eu vou Além do infinito Eu vou Aos braços de Cristo Eu vou Comprir meus limites E ver Além do que os meus olhos Poderiam Contemplar Contemplar Não Mas aí lembrei Que além das nuvens Não há tempestade Não há tempestade Tudo lindo está Eu vou Eu vou Tomar As asas do Espírito Eu vou Eu vou Deixar Eu vou Deixar Eu vou Deixar Aqui os meus problemas Pois vou Pois vou Além dessas estrelas Eu vou Além do infinito Eu vou Além do infinito Aos braços de Cristo Eu vou Além do que os meus olhos Poderiam Poderiam Contemplar Eu vou Eu vou Aos braços de Cristo Eu vou Eu vou Comprir meus limites E ver Além do que os meus olhos Poderiam Contemplar